Então vamos começar, vamos começar a festa! Wizard contra Philboys! Semi-final da primeira qualifier de Warcrash 3 Reforged da Liga Brasil de Warcrash 3. Com todos vocês! Valendo pontinhos, valendo uma premiação levantada aí pelo Matt Irina. Vamos tirar tudo da tela e já vai começar a festa, meus amigos! O primeiro mapa já é a Amazônia, Night Elf contra o Mano. E eu quero ver como é que vai estar o jogo do Wizard. Wizard que é um dos caras antigassos do nosso cenário profissional. Participou também da Liga Sharks. E agora ele está aí para fazer valer mais um campeonatinho. Já chegou na semifinal. Uma premiação aí levantada pela comunidade que está beirando acho que os 50 dólares. Vale também pontos. Vale muita coisa. Para Liga Brasil, para os começos das atividades no cenário brasileiro de Warcrash 3. E vamos lá! Night Elf em Amazônia pode fazer esse campo já no comecinho. Juntamente com os humanos também pode fazer esse campo com uma certa tranquilidade. Os dois acho que não vão ir para muita coisa. O Philboys tinha a possibilidade de puxar o Keeper. O Keeper pode fazer algum tipo de estrago por ali, mas... Mas eu acho o Demo Hunter um pouco mais consistente por conta da possibilidade dele neutralizar a mana. Não só do primeiro herói, mas também do segundo herói que eu acho que vai ser um pouco mais importante. Normalmente os humanos puxam o Mountain King e se você controla a mana do Mountain King, você controla bastante o fluxo da batalha. O Start está tranquilo, pelo menos por aqui. O Fullboy já está afiadíssimo. Já chega puxando o Lighting Shield dos Monstros Neuros. Acelera bastante o campo. Olha só a velocidade que ele consegue fazer. O Demo Hunter vai sair e vai pegar os Last Hits. Cancela por ali no meio do caminho. Só chega. Last Hit. Quase Last Hit. E agora vai para o Wizard ir na tranquilidade. O pessoal da Live perguntando o que é isso. A Liga Brasil é um campeonato organizado pelo nosso grande Fly-by-Wire. Ele já está executando desde o Warcraft 3 The Frozen Throne. Há mais de um ano. Imobilizando bastante comunidade. Agora, com a chegada do Warcraft 3 Reforged, ele está fazendo as primeiras seletivas. Então vai ser uma liga, especificamente uma liga, em que os melhores das classificatórias vão ser chamados para a liga principal. Mas as classificadoras também têm prêmio em dinheiro. E a galera já está disputando por aqui este prêmio. Gloves of Haste. Como é que está a situação de itens? Clock of Shadows. Uma Gloves of Haste. Por enquanto, o Archimedes está um pouquinho mais feliz com esses itens. Mas tudo vai depender do quão rápido eles seguirem a tecnologia e também do quão estrago, do quão quebrado eles podem deixar o outro aniversário nesse começo desse jogo. Vamos ao Hunter. Já vai rodando por aqui. Ele está de olho porque ele já está indo para a tecnologia 2, já está indo para a tier 2. Eu acho que ele está um pouquinho na frente do Wizard. E o Wizard está aí tentando alavancar alguma coisa, tentando ganhar um pouquinho mais de espelho. Ele deve estar um pouquinho na frente. Está com uma botinha de velocidade. Eu acho que o Demon Hunter também vai comprar essa botinha. E olha só o quão rápido ele já fica. Ele pode tentar roubar alguma coisa por aqui. Acho que ele vai conseguir pegar esse troll. Olha só. O Livokey perguntou por que o Demon Hunter precisa dar a last hit. Não precisa ser necessariamente o Demon Hunter. Qualquer unidade do seu exército pode matar e você vai ganhar XP. Mas se o Ancet of War matar, a XP não é contabilizada. São uma das mecânicas estranhas de experiência do jogo. Mas construções não costumam dar experiência. A menos que você destrua uma construção que dê dano. Se você destruir uma torre, por exemplo, o teu herói ganha XP. O Ancet of War pode dar dano? Pode. Então, ele dá experiência. Opa, o Philboise conseguiu cancelar a Shop por aqui. Vai tentando controlar. Fica de olho. Controla bastante a mana do Archmage. E esse é o ponto principal dele escolher Demon Hunter. Controlar essa mana. Controlar consistentemente. Tirar as opções que os heróis adversários vão ter. Chegou já na equipe. O Wizard tem um pouquinho de... De economia pra trabalhar. Mas ele não tá puxando nada da Tier 2. Pelo menos por enquanto. A única coisa que chegou por aqui é um rifle. Mas olha só o controle de movimento. Já puxa com a Naga. Já tá na Tier 2. Vai aproveitando bastante. Vai pressionando bastante. Não tem muita torre. Não tem muita coisa pra se defender. O Philboise pode fazer um prejuízo imenso contra o Wizard por aqui. Já faz a movimentação. Esse é o poder de você puxar um herói da taverna. Ele sai muito rápido. O segundo herói tá chegando por aqui. É a Blood Mage no meio desta primeira disputa. Olha o Demo Hunter. Ousado o Demo Hunter. Mergulhando dentro da base. Foi lá. Deu um sopapo. Mais um sopapo. Agora só falta o Mana Burn. Ele não tem mana pra jogar o Mana Burn. E olha só. O Philboise acaba ficando preso. Tenta se movimentar por ali. Tem que gastar o teleporte. Nossa. Ele deu um dive na maior vontade, cara. Não tinha mana pra jogar o Mana Burn. Deu dois tapas. E o Arquimage saiu correndo como se não houvesse amanhã, cara. Tá conseguindo controlar bastante por aqui. Não. O Wizard não tá fazendo nada da Tier 2. Nada da Tier 2. A única coisa que tá saindo é o Blood Mage por aqui. Ele tá bem limitado em questão de madeira. Porque ele tá tentando puxar o Shopping há muito tempo atrás. Não tá conseguindo resultado. Ai, ai, ai. Olha só. Mais uma movimentação Philboise. Já tá chegando por aqui. E vai quebrando cada vez mais. Atrasando cada vez mais o jogo do Wizard. O Mission of Lord já pesquisando os ursos. Vão chegar muito rápido. E é bem capaz do Wizard de não conseguir segurar essa brincadeira por aqui. Agora, só agora, tá saindo o primeiro Arquimage. Ele tá numa situação bem complicada, meus amigos. Bem complicada mesmo. E a situação é capaz de piorar. Começando de sair com os ursos. O Philboise vai crescer bastante. O Philboise vai crescer bastante. Lembrando que esse aqui é só o primeiro jogo. 0x0. É uma melhor de 3. E quem ganhar vai para a final da primeira seletiva da Liga Brasil de Warcraft 3 Reforged. Closso of Attack, Closso of Shadows. Tem bastante controle. Pelo menos por aqui. O Wizard tenta correr atrás pelo menos de experiência. Os dois fazendo o campo. O mesmo campo, só que em locais isolados do mapa. E olha só como que o Wizard já puxa. E fica numa situação que, pelo menos se alguém vier da base, ele já tá um pouquinho posicionado pra recuar. Mesma coisa. Não tão parecido por aqui. Mas o grande problema é que o Philboise tá na XP bem limitada. Ele separou a Naga. Vai pegar o level 3 do Demon Hunter. O Mana Burn agora vai corroer ainda mais a alma dos oponentes. Wizard. Pelo menos a situação de itens dele é muito boa. A situação de item é bem favorável. Philboise já chegando por aqui. Já tá no rank 2. Já está com os Ursos. Podendo entrar em campo. E olha só a movimentação. O Wizard vai conseguir eliminar esse Preciso e mais um sopapo nele. Tá aí. Morto o primeiro. Por isso que sai no jogo para o Wizard. Já é eliminado sem nenhum questionamento. Por enquanto já chama a Militia. Chega por aqui Philboise. Philboise vai tentando correr. Olha só o Wizard. Consegue dar um trap bem legal. Consegue eliminar duas arqueiras. E olha só. Só com um chamado de Militia faz correr o adversário. Mas ainda a situação é bem complicada. Bem complicada mesmo. Tem alguns Refrings para conseguir causar bastante dano. Mas a situação econômica do Wizard está bem atrás. Vamos ver se o Philboise vai conseguir manter a pressão por aqui. E a Alice que apareceu o Auro já chegou mandando jogão esse daí. É meu amigo. É um grande jogo entre os dois. Cara esse Akimage está bem equipado. Tem bastante coisa para pelo menos controlar. Se manter vivo durante o jogo. Causar bastante dano. Invocar bastante Elemental. Então olha só. Mais uma movimentação. Já invoco Elemental. Já tenta chegar na movimentação por aqui. 50, 46. Mas tem muito urso do outro lado. Como é que o Wizard vai conseguir controlar essa multidão de ursos. Que vai chegando por aqui. Ele deixa alguns em forma anterior. Para começar já jogando aquele buff. O grito da galera. Aí ó. É exatamente isso que ele quer. Já começar com o buff. Ainda tem a possibilidade de jogar o Rejuvenation aqui na frente. E deixar esse Demon Hunter curando ainda mais. Já faz isso daqui. Demon Hunter já vai contestando bastante. Olha o Wizard conseguiu causar bastante dano. Já vai separando alguns dos ursos. Mas alguns Fultimas já vão caindo. Nessa primeira troca de dano entre os dois. Milichas já vão caindo. Algumas unidades do Wizard já vão caindo. E o Fulboy vai tentando salvar. Consegue jogar o Steffi. Para se manter nessa briga. E não perder nenhuma unidade. Consegue contestar. Consegue causar bastante dano. O urso não morreu por aqui. Demon Hunter já fazendo um dive. Extremo, extremo, extremo no meio desta briga. Ele está aguentando bastante pancada. Já teve que forçar uma posição de vulnerabilidade. Que foi um pouco estranho. Planet Mage não estava recebendo nenhum foco. Mas usou a posição de vulnerabilidade mesmo assim. Grande fight para o Fulboy. Conseguiu contestar bastante coisa. Ele sai bem baleado com os seus ursos. Mas ele conseguiu controlar um pouco do jogo do Wizard. O Wizard continua só com o Arkinis Sempton. Continua fazendo o Rifleman adoidado. Tem algumas lias de suporte. Fulboys pensando em já fazer uma expansão por aqui. Ele já quebrou a barreira dos 50. Guga já chegou mandando aqueles elogios no meio do chat. Obrigadão galera. Lembrando que está 1 minuto de delay para ninguém colar por aqui. Sorceries. A movimentação. Wizard. Será que pode pegar o adversário? Surpreender um pouquinho ele. 55 de comida contra 54. A situação pelo menos continua equilibrada nesse quesito. Olha só. Encontro entre os dois. Mais uma vez. Já dá uma na burn. Já queima bastante. A Quimid já está ali no meio. Nossa, o urso caiu. Com muita rapidez. Ele estava com a vida baixa. Mas olha só. O re-engage compra bastante dano. Nessa volta os Rifleman vão caindo. O level 4 já está nas mãos do Demon Hunter. Vai causando muita estrada. Esse platinete vai cair. Estava cercado. A situação agora complica cada vez mais. para o Wizard. O Wizard teve que chamar Militia. E não teve jeito. O Philboys leva o primeiro jogo por aqui. Controlou muito no Wizard. No mid game. No early também. E não deixou outra opção. A não ser o 1x0. O Philboys segue na vantagem. Tem que ganhar mais um jogo aqui para conquistar a vaga nas primeiras seletivas. A vaga nas finais da primeira seletiva da Liga Brasil. Vamos que vamos.